Olha a diferença de um ar-condicionado com um monte de árvores, pelo amor de Deus. A gente tem que escolher um que vai pra lá, um que vai pra frente e outro que vem pra cá. Vamos seguir em frente. Tem essa estátua aqui. É uma ponte. Não sei se dá pra ver direito. Ponte. Tem um laguinho aqui. Gente, a natureza é tudo. Amo. O que segue o laguinho. Ponte dos pássaros. Esse é o lago Folha Seca. Aqui tem mais uma estradinha de terra. E aqui tem uma que vai até lá embaixo, que tem uma fonte no final. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Agradece ao grupo em Cátu. Olha que lindo. A restauração do Memorial Mestre Valentim, 21 de setembro de 97. Olha o tamanho dessa palmeira. Olha o tamanho dessas mangueirinhas. Será que elas são anãs? Olha o tamanho. Olha, gente. Muito pequenininha. Se der a manga, dá pra tirar. Olha a fonte. Estamos chegando na fonte do final daquela ruazinha que eu falei. Olha aquela árvore muito grande. E finalmente aqui a fonte. Olha a fonte. Olha a gente. Olha a fonte. Olha a gente. Olha que gracinha, são vários. Muito pertinho da gente, que gracinha, deve ser perturbadinho, deve ser um bagunceiro, alguém tem bananas? Tá pertinho, tá perto do meu pé, que bonito, que bonito ele, olha ele subindo pela árvore. Ele já não está muito satisfeito não de ser filmado, tirado foto, sem nenhuma recompensa. Aqui, olha aqui, está fazendo graça. Muito engraçado. O bom que aqui eles ficam mesmo soltos, né? Chegou muito perto. Que nem aquela celebridade. É uma recompensa, tadinho. Aquele que estava com o filhote nas costas, subiu aqui na árvore agora. Olha, são vários nessa árvore. E ele fica solto na natureza. Tchau. 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 Essa árvore parece até uma escultura. Por um milhário. Tchau. Muitas moedas. Fonte dos desejos. Ela é linda, não é? Um rosa, pink. Isso aqui é um mundo. É muito, muito grande mesmo. Essa casinha aqui. Usei o sítio arqueológico Casa dos Piru. Vamos entrar aqui pra ver como que é. É tipo uma casinha antiga, olha que legal. Vamos ver o Casa dos Piru. Sítio arqueológico. Legal. Dá um pouco escuro. Gente, é bem antigo mesmo. Olha, as paletas são de pedras. Agora as pecinhas e botões. Olha, as xicrinhas, pedaços de taça. Punel, tudo de madeira. É uma pintura na parede. É uma pintura na parede. Aqui é fundo. Uma pintura na parede. Um pintura na parede. Um pintura na parede. Vamos imaginar como deve ter sido aqui nessa casa. Não, 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 não